Olá, olá, um prazer estar aqui. Mais uma atividade do Barão Itararé. Sou Anderson Moraes, fundador de Jornal Empoderado, uma mídia antirracista que também faz trabalho em periferias e afins. Sou diretor aqui do Barão, com muito carinho, muito orgulho. Tenho um programa na TV Fórum e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Tereza Campelo, que é uma pessoa que tem uma história, que tem uma história, economista, pesquisadora, já foi ministra e hoje está numa pasta dentro do BNDES extremamente importante, que eu vou deixar ela mesma se apresentar. E só tenho que agradecer a Érica, que está aqui no bastidores, para nos ajudar. E a dinâmica é, a Tereza vai fazer uma saudação inicial e já vai explanar, vai trazer algumas informações para nós. Depois vamos abrir um primeiro bloco, daí vai ter um segundo bloco de perguntas de jornalistas de mídias alternativas. Tereza, é um prazer te receber. Muito obrigado. Fique à vontade. Anderson, querido, obrigado pelo convite, te agradecer, Miro e todo o pessoal do Barão. Sou parceira de trabalho e muitos pernavais aqui com vocês e sempre que der, pode me acionar. Tenho todo o interesse em vir aqui conversar com vocês e temos muito assunto, viu? Hoje eu acho que a gente tem um assunto super importante, inovador, que é o BNDES Periferias, mas depois eu podia voltar aqui para falar de outras coisas que a gente está fazendo no Fundo Amazônia, outras agendas que o banco vem desenvolvendo. Como você disse, eu tenho uma trajetória grande como gestora pública e agora estou nessa posição super desafiadora como diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Esse pessoal, o BNDES, que é um banco que atua não como um banco comercial, mas como um banco de fomento e que cumpriu um papel estratégico no desenvolvimento da indústria do Brasil, da agenda de desenvolvimento, também tem esse S, uma agenda que a gente hoje disse que é social e de sustentabilidade. Sempre lembrando que sustentabilidade tem o lado social, tem o lado econômico e tem o lado ambiental. Essa agenda social e ambiental, a grande maioria delas está comigo, sabendo sempre que não tem como trabalhar com a agenda social e ambiental se ela não for transversal no banco todo. Esse é o grande desafio da atual diretoria com o presidente Lula, o presidente Mercadante, que está à frente liderando o banco. E nós estamos com, como eu disse, muitas ações na rua ao longo do ano passado. E eu queria, antes de falar um pouquinho do BNDES Periferias, que é a nossa pauta de hoje, desculpem, colocar um pouco o contexto, né? Por que nós estamos lançando só agora? O que nós fizemos antes disso? E eu acho que é importante contar um pouco que, de onde que vem esse recurso que o BNDES está utilizando agora. A maior parte do recurso do BNDES é recurso de crédito. Vem do FAT, vem de fontes para oferta de crédito, para um crédito importante, diferenciado, né? Não é um crédito comercial, corriqueiro, que é para essa agenda de indústria, desenvolvimento, descarbonização. Mas nós pegamos um pedacinho do nosso lucro, do lucro do banco como instituição financeira, e podemos usar para projetos que a gente chama de não reembolsáveis. O povo chama, Anderson, de a fundo perdido. Eu odeio falar esse negócio a fundo perdido. Parece que você pegou o negócio e jogou num trem sem fundo, né? E não vai ter retorno. E não é verdade. São projetos que têm muito retorno. Às vezes, têm mais retorno e mais impacto do que outros projetos que o dinheiro retornou. Alguém pagou, você emprestou o dinheiro, pagaram, mas, assim, aquele dinheiro não trouxe impacto nenhum para desenvolver a economia, o país ou a sociedade. Então, o dinheiro voltou, o banco não teve prejuízo, mas também ninguém ganhou, ficou aquela conta zero. No caso desse pequeno pedacinho de recurso que a gente chama de não reembolsável, é um recurso que a gente investe em ações que não precisam ter retorno financeiro para o banco, mas que têm que ter retorno social e ambiental para o país e para a sociedade. Então, ele retorna, assim, como impacto, mas ele não precisa, não é aquele financiamento que precisa ser pago parceladamente ou ao final do projeto. Então, desse recurso que nós estamos falando, os recursos não reembolsáveis do banco, quando a gente assumiu, no início de 2023, a gente se deu conta que a maior parte dos recursos que estavam disponíveis para o triênio, 2023, 2024 e 2025, tinha sido completamente comprometido no governo anterior. Então, a gente não tinha nenhuma margem para novos projetos. Então, fizemos todo o esforço ao longo do ano de remodelar alguns projetos, para adaptar, para torná-los mais eficientes e mais voltados para aquilo que a gente considerava correto. E, no final do ano, a diretoria fez um rapa de taxa e fez um esforço excepcional e conseguiu um dinheiro extraordinário. Com esse dinheiro extraordinário, a gente tomou a decisão de fazer algumas coisas. E uma delas é o BNDES Periferias. Nós estamos lançando o primeiro pedaço do BNDES Periferias. É a primeira vez que o banco atua de forma organizada olhando para periferias e favelas. A gente já teve atuação, na época do Luciano Coutinho, do governo do Lula, da presidenta Dilma, um conjunto de atuações importantes voltadas para a população de baixa renda. Mas eram, muitas vezes, ações focalizadas ou ações dispersas, se abriu um edital, se apresentavam projetos que não tinham uma cara. Agora, nós estamos dizendo, nós queremos atuar e estamos dizendo de que forma chegando em comunidades, periferia, em territórios periféricos e em favelas, com um conjunto de ações. Esses recursos que eu estou falando, chamando de não reembolsáveis, que é a primeira leva que nós estamos soltando, também vamos soltar crédito e microcrédito para favelas e periferias, isso vem num segundo momento. Estamos organizando algumas ações que o povo chama de um jeito chique, chama blended finance, mas é, na verdade, finanças híbridas, se ajuta um pouco de recurso não reembolsável, com recurso reembolsável, consegue uma taxa melhor, e oferece esses recursos para a comunidade, para projetos estratégicos. Então, assim, nós estamos organizando uma frente de atuação que vai chegar, agora, chegou já, desde a semana passada, com duas frentes, mas que vai ter outras ações. Mês que vem a gente solta uma ação bem bacana de conectividade de favelas com recursos do FUSTE. Nós vamos soltar uma ação de microcrédito produtivo orientado, ação envolvendo cooperativas. Então, pela frente, a gente pretende, assim, a cada mês, soltar um pacote novo dentro desse guarda-chuvão, que é o BNDES Periferias. O que nós lançamos a semana passada? E tivemos a alegria de fazer isso de duas formas inovadoras. Uma, numa oficina que o BNDES fez, então a gente não fez um lançamento para grande público, nós fizemos uma oficina para as comunidades, envolvendo organizações da sociedade civil, setores organizados das comunidades e das favelas que estiveram lá e que são os setores da sociedade civil que vão poder apresentar proposta. Então, nós vamos falar com eles. E não soltamos nada na imprensa, porque nós guardamos esse anúncio para ser feito com a mídia progressista, alternativa, assim como o Barão, vários outros que depois vão entrar aqui e tiveram presente na nossa coletiva. Então, nós fizemos também um anúncio voltado para um público, para a imprensa, de forma diferenciada. Não chamamos a mídia tradicional para fazer esse anúncio. Exatamente porque é quem chega aonde a gente quer chegar, nas comunidades e na periferia. Bom, então, nós, a semana passada, lançamos para tentar rapidamente aqui passar a bola para a turma, que eu sei que tem um monte de perguntas que vai ajudar a deixar mais transparente. São duas chamadas públicas. Por que não é? Não é um edital, tá, gente? Porque o edital é o seguinte, tem lá um conjunto de regras e tem, todo mundo tem aquele dia para apresentar a proposta. Nós não, nós estamos com uma chamada aberta, se quiser apresentar um projeto amanhã, até o dia 31 de maio, podem apresentar propostas em duas frentes. A primeira frente, a gente está chamando de polos de desenvolvimento e cultura. o que são os polos? Nós queremos ofertar recursos para que as comunidades, que a gente tem, ouviu muito isso ano passado, ano passado nós fizemos uma reunião com muitos atores diferentes, né, e todos eles questionavam, reclamavam da falta de um lugar que fosse um equipamento, um espaço comunitário que pudesse ter atividades culturais, mas que também a gente pudesse ter espaço de reunião, espaço para qualificação, espaço para inovação, salas com equipamentos de informática que pudesse não só ter curso, como que as pessoas pudessem utilizar. Então, e cada comunidade tem uma necessidade diferente, tem umas que quiser mais curso de qualificação em algumas áreas de cooperativismo, outras, é mais curso de qualificação em inovação, em informática, em tecnologia da informação. Então, cada comunidade tem uma vontade diferente, né? Então, nós chegamos à conclusão que a gente não deveria fazer um projeto fechado, um pacotão, ou pode pegar esse recurso e fazer um equipamento, um prédio com tal arquitetura. Nós dissemos, não, podem construir um novo equipamento, ou seja, um prédio novo, ou pode reestruturar, reformar um prédio que já existe, ampliar uma estrutura que já existe, certo? Cada comunidade tem um tipo de necessidade diferenciada, né? E como que é esse polo, né? Como que é essa estrutura? A comunidade tem que decidir, a gente achou que não dava para fazer uma coisa nem com módulo, né? Porque, às vezes, um precisa de um espaço amplo, outros precisam de várias salas. Então, quem vai definir? Às vezes, você tem um terreno e quer fazer uma coisa vertical, às vezes, se tem um terreno grande, às vezes, o terreno é uma encosta, como que a gente vai definir um padrão arquitetônico? Não vamos. Então, está aberto e a comunidade tem que apresentar um projeto que para em pé, não só do ponto de vista estrutural, né? A parte de engenharia para em pé, mas que o projeto tenha sustentabilidade. Então, tem lá um conjunto de questões, se quiser, depois a gente pode, à medida que as perguntas venham, detalhar um pouco mais. E a segunda frente envolve ações de capacitação, ações de qualificação profissional, formação, empreendedorismo, apoio a empresas que estão nascendo e que, chegando, inclusive, a um capital semente. Ai, mas para qual atividade? A comunidade tem que saber, eu não posso chegar numa determinada comunidade e dizer, olha, aqui vocês vão fazer projetos de capacitação para a economia criativa, às vezes a necessidade não é essa, às vezes tem um determinado setor se instalando perto da comunidade, então, qual é a especificação disso? As comunidades têm que nos dizer. Então, nós resolvemos, foi uma opção nossa de fazer uma coisa aberta, isso até gerou um certo impacto, porque as pessoas falam, mas o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, gente? Podemos sentar, estamos abertos a discutir, a ajudar a montar os projetos, a entender, a esclarecer dúvidas, fizemos a primeira oficina, vamos fazer uma outra oficina dia 10, de abril, exatamente, porque aí as pessoas já vão ter, tentaram entrar no site, conseguiram, não conseguiram, tentaram escrever o projeto, conseguiram, não conseguiram, e a ideia é essa mesmo, ter projetos que sejam robustos, então, são projetos de no mínimo 5 milhões, tem recurso para projetos menores, projetos de 100 mil, 200 mil, de certa forma a comunidade acaba se organizando, projetos maiores e estruturantes que possam alterar a forma como aqueles atores ali se organizam, se relacionam, mudar de forma estrutural, a gente identificou que não tinha, então, são projetos de no mínimo 5 milhões, 2 milhões e meio do BNDES, 2 milhões e meio, as entidades têm que fazer uma captação, mas a gente está disposto a ajudar, esse foi o ponto de maior dúvida, eu sei que vai ter perguntas sobre isso, então, nem vou falar mais, já vou deixar aqui para rodada, senão, eu acabo com as perguntas da nossa turma, vamos lá. O jornalista fica vendo, ao mesmo tempo que ele fica assim, que maravilha, estou tendo muita informação, meu Deus, ela respondeu o que eu queria perguntar. Eu vou perguntar agora, para que ele faça uma pergunta inteligente. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, tem o pessoal do Centro de Arte Meio, o Pedro, a Glaucia, todo mundo que está aqui no chat, acompanhando, quem está vendo, quem vai ver também, eu queria chamar aqui a Erika para me ajudar, vai vir um primeiro bloco aqui, você pode pôr na telinha aqui, vai vir a Lourdes Nassif, do GGN, querida Lourdes, vai vir também o Pedro Zambarda, DCM, vai estar aqui conosco, Bianca Pedril, nós mulheres da periferia, e André Barrocal da Carta Capital. Tem um microfone que está vazando, e aí vocês façam as perguntas, sejam mais suficientes, para a gente ter mais tempo de ouvir a Tereza, grande Pedro, Lourdes, também sejam mega bem-vindos, aqui já é da casa, e é isso, vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer nessa ordem, então, perguntar Lourdes, o Pedro, a Bianca e o André. Perfeito, pode começar? Pode, fica à vontade, Lourdes. Tereza, é um prazer estar de novo com você, e obrigada Anderson pela chamada, obrigado, colegas aqui. Está mudo, está mudo o seu microfone, Lourdes. Gente, eu falei tudo isso mudo? Não, não, só a pergunta. Muito bem, vamos que vamos. Tereza, quando eu te ouvindo falar, me vem muito à cabeça o Bolsa Família, que era uma junção de várias pastas para um projeto maior. agora, dentro desse projeto, é não reembolsável, não reembolsável não significa não auditável. Quais os mecanismos do BNDES para acompanhar esses projetos e garantir à sociedade que eles estão sendo executados e estão sendo efetivos para aquela comunidade? E esse projeto agora, ele combate aquilo que se usa a chamar de racismo ambiental? Tereza, você prefere ouvir todas as perguntas e responder no final ou responder a cada pergunta que for feita? Ah, gente, vocês que mandam aí na dinâmica. Então, pode responder a Lourdes. Olha, Lourdes, não tem diferença. Você sabe que o banco é uma coisa curiosa, mas o BNDES, ele recebe um tipo de tratamento pelos órgãos de controle e pela sociedade em geral e pela imprensa, grande, média, pequena, etc. Assim, diferenciado, eu diria. Certo? Tem muito mais olho em cima da gente do que tem em qualquer outro setor. É uma coisa inacreditável. Então, assim, todos os tribunais estão nos olhando, a gente passa por auditoria de tudo. Você pegar o Fundo Amazônica, uma outra agenda que eu coordeno, é o fundo mais auditado do mundo. É um negócio, assim, inacreditável. E o banco, depois de ser muito acusado, passar por tudo quanto é calúnia e difamação, nós agora recebemos o prêmio do banco mais transparente do Brasil. Dentre as milhares de instituições, milhares de instituições que foram investigadas, nós recebemos esse prêmio da instituição mais transparente de todas, não só de todos os bancos, de todas as instituições públicas. Então, assim, nós estamos podendo falar do alto desse novo título. E os recursos não reembolsáveis, eles passam pelas mesmas, todas as regras, o banco é famoso por sua burocracia, pela quantidade de regra, pela quantidade de dificuldade. Muita gente, no dia da nossa piscina, perguntava, parará, e eu falava, dificuldade de arranjar parceiro, dificuldade de arranjar parceiro, pelas várias instâncias de todos os comitês internos do banco, é por todos os processos decisórios, esses projetos pequenos, são grandes para comunidades periféricas, mas são pequenos para o banco, que às vezes empresta bilhões, passam pelo mesmo tipo de olhar e de controle. E nós, então, assim, todo o processo de, por exemplo, na construção desses equipamentos, será, não só acompanhado, como o dinheiro não sai na hora, entendeu? Então, tem um projeto de cinco milhões, sai o primeiro recurso, quando fizer, né, apresentar aquela primeira etapa, você paga a primeira etapa, quando você fizer a segunda etapa, você vai lá, presta contas, e, ó, fiz isso, 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 aí sai o segundo dinheiro, fiz aquilo, aquilo outro, sai o terceiro dinheiro, então não sai o dinheiro e depois você vai correr atrás para ver se executou, não. Então, a primeira questão que eu acho que é super importante, se não cumpriu, né, aquela fase do cronograma, o dinheiro não sai. Então, para começar, a gente tem essa garantia. Segundo, que nós colocamos um dispositivo, principalmente nos polos, de que o projeto tem que ser sustentável, certo? Não adianta construir um equipamento, nós estamos cheios de equipamento no Brasil, né, de elefante branco, que não se sustenta, que não tem viabilidade econômica. Então, além de apresentar um projeto, né, do que a comunidade quer fazer, como quer construir, não só o projeto arquitetônico, mas o projeto que vai ser desenvolvido dentro do polo de desenvolvimento e cultura, eles têm que apresentar um projeto de sustentabilidade. Então, vão fazer curso, vão cobrar alguma coisa, não vão? A prefeitura vai repassar dinheiro ou não vai? Tem algum outro ator que vai ser parceiro daquela ação e que vai dar sustentabilidade, sustentação, né? Exatamente para garantir que o projeto não seja somente entregar uma estrutura e aquilo virar algo que a comunidade mesmo não consiga manter. Mas é isso, passa por... E tem monitoramento posterior que nós vamos estar fazendo. então, eu acho que essa é a parte de maior sofrimento, inclusive, para as entidades, que é ter que se adaptar a toda essa burocracia tão árdua e pesada do banco que a gente está tentando adaptar para ser simples e acessível sem abrir mão do rigor técnico. Pedro, DCM, fica à vontade, querido. Vocês começaram falando, que a Tereza começou a falar aquilo que... Várias falas que pareciam respostas. Eu não consigo não chamar a senhora de ministra, viu, ministra Tereza Campelo. Mas, enfim. Uma pergunta que eu tenho na ponta da língua é a seguinte. Você falou a respeito dessa questão do fundo perdido ou fundo a perder e uma coisa que salta aos olhos é interessante esse montante de 50 milhões, mesmo que seja só uma parte financiada diretamente pelo banco. Mas uma coisa que a gente pensa quando a gente fala em investimento na periferia seria a sustentabilidade dessa iniciativa. E aí eu queria perguntar para você como diretora do banco, como representante do trabalho do Aloysio, como é que vocês pretendem, pindo esse prazo de maio, vocês pretendem fazer novos aportes, vocês têm algum tipo de planejamento nesse aspecto? Como é que a gente planeja investir na periferia de uma forma que não seja um monte de dinheiro, mas ao mesmo tempo seja um fluxo constante em que os empreendedores periféricos de fato sejam financiados? Olha só, Pedro. Primeiro assim, é 50 nosso mais 50 de parceiros. Sim. Então são 100. Não é pouca coisa. Aliás, eu tinha entendido errado, achei que era 25. Então é 50 de vocês e 50 de parceiros. 50 nosso e 50... Legal. Então já soma 100 milhões. Para o primeiro ciclo, vamos combinar que é um recurso importante, mas é a primeira vez que a gente atua com uma ação tão ousada e estruturada. Então, o que nós resolvemos? Eu acho que vai ser uma aprendizagem para os nossos proponentes, parceiros, instituições, entidades da sociedade civil que vão se apresentar e disputar no projeto e vai ser um aprendizado para nós também. Então, nós estamos reservando mais recursos para um segundo ciclo, para dentro do polo e dessa ação de geração de emprego e renda. Além das outras coisas que eu estava dizendo, essa parte, por exemplo, de conectividade das periferias, que vai entrar pesado, eu não queria falar, mas como o Mercadante já falou, não se aguentou e já contou, nós, o mês que vem, vamos conectar todas as favelas e periferias de Fortaleza. Vai ser a primeira, mas, assim, é uma entrega de uma importância e que eu acho que vai gerar uma pressão sobre o banco e sobre o setor, porque depende das empresas que fazem, que trabalham com comunicação, vai gerar, acho que, uma pressão enorme. Então, nós estamos querendo mais é fazer, porque o que nós queremos é pressão, certo, gente? Tem mais é que pedir, garantir, ir atrás, batalhar. Então, assim, nós queremos que esse processo ande muito rápido. Então, essa ação de conectividade está sendo construída, assim como outras ações, como eu disse, envolvendo uma parte de economia criativa, que a gente vai lançar também daqui, acho que há dois meses. Tem um trabalho com o SENAI, que nós vamos lançar agora no começo de maio, que envolve também capacitação e qualificação. Então, nós estamos com várias frentes. Agora, esta frente e essas outras têm outros dinheiros. Essa tem 100 milhões no primeiro ciclo, e nós queremos ver o que acontece, para poder ter uma oportunidade de reavaliar, corrigir rumos e avançar, tendo essa vivência, essa experiência. Então, essa troca, eu acho que ela vai ser muito importante e muito rica. E eu acho que vai surpreender muito, essa é a minha expectativa, vai surpreender. Na oficina, teve um dos participantes uma entidade super forte com, sei lá, mais de 30 anos, acho que até mais de 40 anos de atuação em uma das maiores favelas do Brasil, que levantava assim, mas nós não temos como achar uma entidade que vá atrás de 2 milhões e meio, e nós não vamos conseguir fazer isso. E aí, eu acabei falando o que eu acho. quem vai analisar o projeto? Porque, assim, você tem muita gente querendo fazer filantropia no Brasil, muita gente querendo investir em recursos não reembolsáveis e acaba fazendo ações também pulverizadas. Não é só o banco que fazia, outros bancos, outras instituições financeiras, outras grandes empresas, e, assim, só que é muito difícil para esses atores fazer isso que nós vamos fazer, receber, abrir um edital, receber um projeto, analisar um projeto, fazer todo um refinamento nesse detalhamento e dizer, esse projeto para em pé. A hora que a gente fizer isso, vai, certamente, na minha avaliação, e estou torcendo aqui para estar bem certa, certamente vai ter gente atrás para dizer, olha, esse projeto aqui que o BNDES vai entrar com dois milhões e meio, eu tenho, junta dois, três, eu tenho os outros dois milhões e meio. Por quê? Porque entra o BNDES com essa, com toda essa história de fiscalização, de ter uma instituição transparente e com um quadro técnico excepcional, excepcional. Então, eu acho que a gente vai, vai, vai ajudar a criar esse ambiente e receber esses outros 50 milhões. Muito bom. Se você me deixar aqui, Anderson, vou fazer mais uma, vai lá. Opa! Está mutado, ninguém está te ouvindo. Desmuta aí. Primeira vez, desculpa, por isso que eu já estou te tirando, porque senão eu sei que você já tem 15 perguntas aí. Queria chamar aqui a Bianca do Nós Mulheres da Periferia. Seja mega bem-vinda. Tereza, prazer estar aqui com você. É uma alegria a gente ter essa abertura para falar com você. Eu tentei escrever enquanto Nós Mulheres da Periferia e senti algumas dificuldades, algumas burocracias, digamos assim. Como vocês estão trabalhando nisso? Porque a gente entende que pessoas que vêm da periferia nem sempre tem empresa registrada, né? CNPJ ali, enfim, os conformes. Como vocês estão trabalhando nessa burocracia? E se vocês estão considerando empresas de comunicação para angariar esses fundos, né? porque a gente entende que, sim, a comunicação também é um braço muito importante quando a gente fala de periferia e transformação da sociedade. Eu estou fazendo essa provocação porque, de fato, encontrei uma dificuldade e eu gostaria de saber se vocês vão de alguma maneira... Se inscrever onde você tentou? No gof.com. Eu fui lá no... Você tentou se inscrever para assistir a oficina ou você tentou se inscrever para fazer o projeto? Não, na verdade, eu tentei me inscrever para acessar o edital e eu tentei me inscrever como CPF, né? Bianca Pedrina para acessar... Inclusive, para fazer essa entrevista com você. Para tentar entender os meandros do edital e como pessoa física eu não consegui. E... Pelo CNPJ do Nós, Minhas da Periferia, eu também não consegui. Teria que ser uma pessoa jurídica. E eu não sou pessoa jurídica no Nós, né? Existem... Enfim, a gente se organiza aqui de uma maneira diferente e eu sou uma pessoa física. Como que vocês estão trabalhando isso para que pessoas que não tenham essa estrutura consigam acessar esse edital, consigam se inscrever e se vocês estão provisionando também outras questões para além do movimento social, né? que a gente trabalha muito com a base, né? Mas existe o trabalhar com a base antes, né? A comunicação eu acho que é um fator muito importante quando a gente fala de trabalhar com periferia, se vocês estão considerando isso no edital de vocês. Bianca, olha só. Tem coisas que são intransponíveis, certo? Nós não podemos trabalhar, entregar cinco milhões de reais para uma instituição, uma entidade que não é regular, entendeu? Isso não quer dizer que não tenham várias outras formas, porque assim, gente, é cem milhões, isso não vai resolver, infelizmente, né? O que eu queria mais era poder resolver todos os problemas, não vai resolver todos os problemas, nós estamos resolvendo, tentando resolver um pequeno naquinho, de meia dúzia de territórios. Então, sei lá, você foi imaginar que é no mínimo cinco milhões, você tem cem milhões, você está falando de vinte projetos. Então, nós não vamos resolver problemas de milhares de projetos nessa primeira fase e nem acho que é função do BNDES fazer isso, né? Eu acho que se a gente juntar todo mundo, o governo federal com o nosso parceiro, que inclusive nos ajudou e vai continuar nos ajudando a organizar os editais e tudo mais, que é a Secretaria Nacional de Periferias e Favelas, você tem o PAC que tem recursos para isso, para céus, para comunidades, para praças, você tem governos estaduais, você tem prefeitura, você tem filantropia, então, assim, você tem um monte de coisa e podemos tentar olhar quem poderia fazer. No caso do BNDES, a gente nem poderia, até o edital seria questionado juridicamente se a gente abrisse um edital para uma instituição que não é legal, não tem formalidade. Então, assim, isso estaria completamente fora de cogitação, dado que nós somos regulados pelo Banco Central, pelo Acordo de Basileia, pelo Tribunal de Contas da União, então, assim, seria uma situação intransponível se a gente tentasse começar por aí. Então, nós estamos começando por aquilo que, até para a gente aprender, por aquilo que seria um caminho viável no curto prazo. não adianta a gente abrir um edital e daqui a cinco anos a gente ainda está se debatendo na justiça e não ter saído um centavo. Então, ah, mas vai pegar só 20 entidades. É isso, vamos pegar 20, esperamos aprender, ver como lidar com essa situação, com essas dificuldades e poder dar o segundo passo. Tem outras questões que são... Agora, isso não quer dizer que seja intransponível, porque uma das coisas que nós colocamos no edital e que eu não acho que é irrelevante e que eu acho que vai ser uma forma de barrar quem não tem experiência e vivência nas comunidades é que o tempo e a experiência, a vivência... Deixa eu até pegar o termo aqui correto do edital, porque eu acho que ele ficou bem interessante. histórico de atuação no território. Isso é uma das coisas que vai pontuar. Então, não adianta vir alguém de fora super bacana, super parará com alta e que não tem histórico de atuação no território. Não passa. Então, isso é critério para eliminatório. Então, nós estamos tentando criar um ambiente que você tenha segurança jurídica, porque, assim, se não tiver legalidade, nós não teremos nem como iniciar o processo, o edital já seria impugnado imediatamente, como a entidade tem que ter experiência, tem que comprovar que tem experiência para movimentar um volume de recursos como esse. Às vezes, a entidade é super... Tem uma história fantástica, tem uma atuação, mas nunca mexeu com nem com 50 mil reais. Nunca conseguiu fazer... A gente não teria como atuar com isso, dessa forma. Então, o que nós estamos deixando aberto? Vocês podem se juntar, nós podemos fazer um consórcio. Vocês que têm atuação na comércio, que ainda são uma associação que não tem CNPJ, tem uma outra instituição com CNPJ que possa encabeçar o consórcio, mostrar que vocês têm atuação. Então, esses arranjos são arranjos tradicionais que a periferia sabe fazer, gente. Vocês se organizam assim, não é? Cada entidade consegue fazer tudo, movimentar 50 milhões, tratar com toda a burocracia, fazer... Então, vamos... Com quem vocês podem se juntar? Vocês tendo histórico de atuação na periferia, outros tendo histórico de atuação com esse volume de recursos, outros tendo... Para que pare de pé do ponto de vista da segurança, da confiança, a proposta que vai ser feita. Então, assim... Ah, eu não consegui entrar... Primeiro que, assim, eu já queria sugerir de você se inscrever para a oficina, certo? Agora, a oficina é toda virtual, tá, gente? Nós não vamos fazer presidencial porque nós não estamos querendo trabalhar só com o Rio. Senão, o BNDES continua só no Rio de Janeiro. Nós queremos... Ótimo trabalhar no Rio também com as nossas comunidades e favelas, mas queremos poder ir além, né? E ter alguma coisa representativa de todo o Brasil, né? Ter do norte, nordeste... Então, assim, eu não sei se eu peguei todas as coisas que você falou, tinha uma coisa que... Ah, outra coisa que vai ter restrição e que é intransponível também. Ah... O projeto... Para essa parte do polo, vocês têm que comprovar que o terreno tem posse mansa. Ah, mas eu não tenho propriedade do terreno. Sim, mas a prefeitura autorizou e deu garantia de que não sei o que... Ou... Então, tem várias questões que estão envolvidas que podem mostrar isso também as instituições têm muita experiência em fazer. A gente não teria como repassar o recurso se essa solução não fosse... Se ela não vier a ser apresentada. aí fica para o segundo momento, né? A gente vai ver como lidar. Problemas não faltarão, né? Para resolver. Obrigada, Tereza. Eu falo muito, né, gente? Vocês fazem uma pergunta? Eu já encontrei agora que a Lourdes me conhece. Vocês me cortem. Não, mas tenho certeza que está todo mundo aproveitando e muito tudo que está sendo falado, Tereza. Fiquei tranquila. Eu queria chamar o André da Carta Capital. Seja bem-vindo, André. Boa tarde. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, Tereza, também. Satisfação revela. Diretora, há cerca de duas semanas o Fundo Amazônia anunciou a liberação de cerca de 150 milhões de reais para a população de baixa renda na Amazônia e para acesso à água, por exemplo, de comunidades carentes na Amazônia. Eu achei essa uma iniciativa interessante porque eu acredito que, em geral, as pessoas, quando pensam em Fundo Amazônia, pensam em iniciativas para manter a floresta em pé. Então, eu gostaria de saber se esse tipo de iniciativa do Fundo Amazônia pode se repetir, que, na verdade, é, em resumo, investir também em periferias e em comunidades carentes. E gostaria de aproveitar e pedir para comentar e para explicar para quem nos assiste qual é o estado atual do Fundo Amazônia. Ele ficou quatro anos congelado no governo Bolsonaro, foi retomado no início do ano passado. Queria saber se ele já está rodando aí do jeito que devia, se ainda requer ajustes, enfim. Está certo. Olha só, no Fundo Amazônia nós estamos dando uma guinada parecida com essa. O banco está aberto, o Fundo Amazônia está rodando, está com o balcão, como eu digo, aberto desde fevereiro do ano passado, com o novo PPCDAN, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento, que é quem rege e dá as diretrizes para o Fundo Amazônia. Desde junho do ano passado nós estamos já a todo vapor. Mas, assim, para além de ficar recebendo um projeto e fazendo, solto, nós resolvemos abrir grandes editais no fundo da Amazônia. Um deles foi esse, dos 150 milhões, são 150 milhões para acesso à água na Amazônia. A gente chama de cisternas na Amazônia, apesar de não ser uma cisterna, mas foi o apelido, porque ele foi inspirado nas cisternas do semiárido, a ideia de que você possa, para comunidades isoladas, são periféricas, mas não são urbanas, nesse caso das cisternas. Barral, são extrativistas, outros comunidades, povos, comunidades tradicionais na Amazônia, que estão isolados, às vezes, pequenas comunidades isoladas, e que, apesar de estar perto do rio, não tem acesso à água. Tem rio na Amazônia, as pessoas não sabem. O rio é tão denso de folha morta, como é o caso do rio negro, que ele não é oxigenado e aí nem tem peixe. Então, a água é ruim, não é potável e não tem peixe. Então, não são todos, óbvio, tem rio que, quando seca na vazante, a comunidade fica a um quilômetro da margem do rio. E as mulheres, quando vão buscar água, têm o mesmo sofrimento da mulher nordestina, que, em geral, são elas que vão buscar água, com balde e andando naquele lodo. Então, o pé afunda, vem aquela, entra até a cané, até o joelho. Então, o esforço de você andar um quilômetro no meio do bairro e buscar água, e às vezes a água é contaminada, porque o próprio dejeto das casas em cima das parafitas vai para o rio, então essa água fica contaminada, ou está contaminada com mercúrio. Tem problemas também nesse território, não faltam. Então, nós desenvolvemos, quando eu ainda era ministra, esse projeto, que na época era um piloto, nós chegamos a 5 mil comunidades, e esse, levando, é um projeto, agora nós desenvolvemos mais, mas esse de acesso à água, tinha água, você recolhe água, como é da cisterna, você recolhe água que cai do telhado, então, coleta, usa a área do telhado como área de coleta, e guarda num reservatório, mas ele não é 20 mil litros, é um reservatório menor, porque chove com mais frequência na Amazônia, e junto com isso tinha acoplado um banheiro com uma pia, descarga, um sanitário, fossa séptica, agora esse projeto que nós lançamos tem mais, tem recurso para assistência técnica, tem um recurso de fomento de 4 mil, de 4 mil e 600 reais, também não reembolsável, do Ministério do Desenvolvimento Social, então, ele acabou virando um projeto completo, não só de acesso, dignidade e acesso à água, como também de inclusão produtiva rural, e nós estamos fazendo outros projetos, agora isso mantém a floresta em pé, não é um projeto de combate ao desmatamento, mas mantém a floresta em pé, por quê? Porque viabiliza a vida dessas comunidades, parte dessas comunidades, se não conseguir encontrar uma solução, acaba abandonando essas áreas e indo para a cidade, que é a pior coisa que a gente pode ter, uma comunidade abandonar essa terra, ele que é o guardião da floresta, essas comunidades extrativistas, abandona, vai para a cidade e na cidade, vai ser mais uma família pobre, ao invés de estar ali que ele quer ficar e às vezes sai porque não tem condição, então, ajuda a manter a floresta em pé. Nós estamos com três outras grandes ações, uma delas é um projeto lindo que eu não vou poder falar aqui, porque senão eu ocupo todo o meu tempo das periferias, mas que envolve, vai casar, produzir oferta de produtos saudáveis com demanda das escolas, chama Amazônia na Escola, é um projeto lindo de morrer, depois vocês podiam me convidar aqui, Anderson, fazer a mesma, fazer esse pool aqui para eu contar o que nós vamos fazer na Amazônia com Amazônia na Escola, que é genial. Está convidada e eu sei e eu tomo a liberdade aqui, eu conheço comunicadores da Amazônia para estar aqui para conversar com você sobre isso, se você quiser. O Barral, que foi quem fez a pergunta, já tem que estar convidado também, né, Barral? Também. Não, então já estou com a lista que eu já não dei aqui. Se você me permitir, só para quem nos assiste aqui também, a cidade mais favelizada do Brasil está na região amazônica, que é Belém, né? Isso. Agora eu não te perguntei se o fundo está operacional, quer dizer, de certa forma eu falei, está operacional, né? Mas assim, o fundo, o ano passado, nós aprovamos e lançamos edital num valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso nunca aconteceu na história do banco, né? A média era em torno de 200, 300 milhões de projetos aprovados, nós aprovamos 1 bilhão e 300, quatro vezes mais do que a média histórica. Então assim, o fundo está operando muito, né? Apesar de ser aí permanentemente atacado. Maravilhoso. Eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Secoa, fale disso para o povo, por favor, o povo precisa saber disso. A gente tenta, mas a gente precisa que o povo saiba desses projetos com toda a qualidade do mundo, senão o governo só fica tomando pancada. Trabalhando, 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 escondido, né? Não pode. Bota o ovo sem cacarejar, né? Isso, o povo tem que saber o que está acontecendo de bom também, senão eles acham, e a gente não pode ficar nessa narrativa só correndo atrás do rabo, ou do rabo chamado direita. Luiz, obrigado, Pedro, muito obrigado por terem participado. Obrigada a todos, até mais, até uma próxima. André, obrigado, abraço a todo mundo da carta também. Obrigado. Obrigada. Gente, a gente vai ter um segundo bloco aqui, Eric, me ajuda aqui, quero agradecer aqui Maria Falcão, Márcio, Juliana, Dóris Fernandes, obrigado por estar aqui acompanhando, muito legal a presença de vocês, vai vir Conceição Lemes Viu Mundo, André Fernandes da Agência de Notícias das Favelas e Solonato do Alma Preta. São todos aqui, eu acho que está faltando só o André, não é? Não, o André já foi. Não, o André, o André da Agência de Favelas. Ah, tá. Acho que só faltou o André, mas eu quero agradecer a presença de vocês, então vamos aqui seguir aqui. Erika, caso o André chegue de tempo, daí você coloca ele aqui para fazer a pergunta, tá bom? Então, quero começar aqui com a ouvir o mundo com a Conceição, seja mega bem-vinda aqui no Papo. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Tereza, é um prazer te conhecer, muito obrigado por você estar aqui conversando. Vem aqui, por favor, me ajuda. Tereza. Tereza, tá conseguindo? Tá conseguindo? Não. Pode continuar com a sessão. É um prazer estar aqui com vocês e com a Tereza. Eu acho que a forma como ela está explicando, de uma forma super clara, super transparente, é um tremendo diferencial, não é? Que a gente frequentemente não encontra, mesmo no governo. e uma coisa que me me pareceu que você está falando desse projeto, desse programa, como a paixão, como você falava do Bolsa Família, não é? E aí eu te pergunto, esse projeto, esse programa, ele tem condições, você imagina ele poder revolucionar essas periferias como o Bolsa Família revolucionou? Essa é uma pergunta. E a outra está, assim, nos documentos do BNDES, de periferias, que poderão participar dessas chamadas entidades privadas sem fins lucrativos atuando ou em rede ou não, e que tenham experiência na implantação e operação de projetos similares nos territórios implantados. Só que há muitas entidades privadas são ditas sem fins lucrativos, só que, na prática, a gente sabe que elas não são sem fins lucrativos. como separar essas entidades realmente sem fins lucrativos das que visam o lucro, embora de uma forma camuflada? Obrigado, obrigado, Conceição. Deixa eu te dizer, primeiro assim, eu acho que já trabalhando com uma agenda de enfrentamento das desigualdades, seja num projeto universalizante como é o Bolsa Família, seja num projeto quase marginal como esse, apesar de eu achar que ele é muito importante e talvez seja um... vá se somar a outros, com vistas à universalização, eu acho que é super empolgante, eu sou empolgada mesmo, gente, além de italiana, então eu já... Vamos lá. Então, agora, eu acho que a gente tem, eu sou obrigada a reconhecer que nós estamos falando de duas coisas com dimensões diferentes. O Bolsa Família, primeiro que assim, o Bolsa Família, eu até brinco sempre do piloto, o piloto do Bolsa Família acho que ganhou quatro milhões de famílias, eu tenho a alegria de ter participado desse piloto, é um piloto padrão Lula, entendeu? É um piloto que é um Lula que é uma birra de piloto que não pode falar de piloto perto dele. Agora, uma coisa é você falar assim, eu não posso começar com 100%, até porque eu não... Tem que ter um começo, né? Outra coisa é aquela ideia de piloto tradicional, eu pego um exemplinho, esse exemplinho, eu fico estudando o exemplinho, pego uma comunidade na curva do Rio XPTO e fico estudando durante 10 anos aquilo para ver se vai dar certo enquanto isso morrer um monte de gente. é diferente de você vir e falar, eu vou começar com 4 milhões, dois ou para 100, 18, 12, né? E se tiver a pobreza aumentada porque teve uma crise internacional, isso aqui, porque as pessoas acham que dá o Bolsa Família, não acabou a pobreza, gente, mas vai acabar com a pobreza, o que vai acabar com a pobreza é o enfrentamento das desigualdades, certo? É a geração de emprego e renda das pessoas, né? Agora, ter uma proteção social que busca ser universal ou chegar em todos aqueles que precisam, né? É uma necessidade. Então, de fato, eu sou apaixonada pela agenda de proteção social e não acho que ela vá, faz o que as pessoas acham, mas não geram emprego, não, não é o Bolsa Família que vai gerar emprego, vai gerar emprego e economia, ter indústria, ter produção, né? E assim, Parte desse que nós estamos fazendo aqui vai ajudar a gerar emprego também, não é? Bom, parte do que nós estamos fazendo na Amazônia vai gerar emprego, não é? Agora, esse projeto, eu acho que ele, primeiro, ele, como eu disse, ele se soma a um conjunto de ações que o governo vem fazendo, né? Pegar o programa de cisternas. O programa de cisternas, quando a gente fez no Nordeste, que ele queria ser universal no Nordeste, o BNDES contribuiu, na época, o feminista, a gente fez quase 850 mil cisternas em quatro anos. Uma parte dela foi feita pelo BNDES. O BNDES conseguiu fazer 850 mil cisternas? Não, acho que ele fez umas 40 mil, certo? Mas se somou a um projeto geral. Nós estamos achando que este projeto se soma a um conjunto de ações que o governo vem desempenhando e nós achamos que nós temos uma contribuição estratégica a dar. e dentro do que cabe ao banco, a gente está olhando projetos que tenham aderência àquilo que a gente sabe fazer, que é também geração de emprego e renda. Então, quando a gente fez um polo, a gente não fez um polo de cultura puro, puro, então, a gente resolveu só fazer um polo de desenvolvimento que tenha também, ou que possa ter as culturas se a comunidade quiser. Mas nós queremos que esse polo tenha um olhar sobre economia criativa ou sobre qualificação profissional para geração de emprego e renda, tenham ações que possam contribuir para melhorar a vida das comunidades nesse aspecto. Agora, óbvio que a gente está recebendo projetos aí de forma ampla, então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. A segunda questão que você coloca é que a entidade sem fins lucrativos. Nós estamos falando de ONGs, não estamos falando de uma entidade maquiada. Como a gente, a parte de, como eu falei, o banco tem as muralhas, tem várias fases de análise do projeto. A primeira fase de análise do projeto é passar pelo cadastro de proponentes do banco. o cadastro é muito completo. Entendeu? Então, não tem chance de uma entidade que, na verdade, está visando lucro. Então, agora, isso não quer dizer que é por isso que a gente está falando de trabalhar em redes. Eu falei, se consorciar, essa ideia de trabalhar em redes, eu acho que ela até talvez seja melhor. Mas depende, o povo também fala que quer fazer um consórcio. Então, juntam. Eu não estou querendo usar o nome de ninguém aqui, porque tem um monte de... Tem o povo da Mané, tem o povo da Unas, de Heliópolis, tem... A Cufa tem organização. Nós temos grandes organizações com muita experiência, nós temos gente atuando nos territórios, tem gente que faz trabalho já de qualificação de emprego e renda. Então, vai ter que passar pela nossa análise de entidade. Eu acho muito difícil ser uma empresa com objetivos de ganhar lucro que se passe por uma entidade. Acho muito pouco provável que isso aconteça. Perfeito. Obrigada. Saloneto Alma Preta, seja bem-vindo. Você não está com instituições internacionais, vai poder... Qual é o projeto? Entendeu? Ele tem que parer em pé. Então, eu... Apesar de eu saber que as pessoas estão muito preocupadas com isso, eu estou vendo aqui no chat muita gente perguntando cadê o edital? Não é o edital, gente. Vocês têm que entrar lá e tem lá... Porque, assim, quem vai fazer o projeto são vocês. Quando temos critérios de eliminação, sempre tem uma entidade que não tenha comprovação de que existe, não tenha regularidade, já está eliminada. Então, arranja um proponente que possa, ter essa base toda, que tenha vínculo com a instituição e assim por diante. Então, está no nosso site, mas tem gente lá do banco nos assistindo, em especial, acho que a Flávia está aqui. Flavinha, me dá um help aqui, coloca o site do banco aqui para as pessoas entrarem e ter acesso a essas informações. E a oficina é dia 10 de abril. tem um e-mail de perguntas que eu também queria pedir para que o pessoal entre e pode fazer pergunta por esse e-mail, que é um e-mail de pergunta. Então, eu queria pedir para quem está aí nos apoiando para colocar aqui esse e-mail. Então, tem a oficina, mas agora, quem não está conseguindo fazer por algum motivo, pode entrar lá perguntando. Às vezes, a gente não consegue responder na hora, mas a gente vai responder, tá, Jair? Ótimo. Pronto. Solo Neto Alma Preta, seja bem-vindo. Faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui novamente no canal. Para nós é sempre um prazer participar dessas entrevistas. Muito interessante. E cumprimentar a todos, Anderson, Conceição, André e principalmente a ministra Tereza, que eu tive o prazer de conhecer na semana passada durante o café, com ela e com o Mercadante. E foi uma discussão muito interessante, né, já. E principalmente o prazer de estar num dia tão importante que foi o do lançamento do Juventude Negra Viva, o projeto do governo federal, que para o movimento negro é uma conquista, né? A gente que acompanha os movimentos negros no Brasil no dia a dia com o nosso jornalismo. É uma conquista muito grande, né? Uma resposta a um problema essencial. Enfim, especificamente sobre esse projeto, eu pensei em três perguntas, se você puder responder. Vamos lá. Primeiro, ouvindo você aqui, eu lembrei que um dos principais problemas das periferias é a questão da infraestrutura. Você citou a conectividade e eu queria saber se o BNDES terá projetos dentro do BNDES de periferias voltados a isso, né? A questões de infraestrutura, saneamento, transporte ou conectividade nesse caso, né? Como você já citou. De forma bem direta, a gente já conversou disso no café, mas eu acho que seria importante você falar sobre como, especificamente, esse projeto busca contemplar as populações negras, né? De forma bem direta, né? Como foi pensado isso para que as populações negras estejam beneficiadas diretamente? A gente sabe que mesmo dentro das periferias há uma desigualdade racial. Todos os dados mostram isso. Mesmo entre pessoas pobres ainda há esse problema, né? E, por último, surgiu aqui na minha cabeça mesmo quando eu ouvi a você, eu lembrei de um livro da Fundação Perseo Abramo que reúne alguns arquivos que se chama Periferias Plurais, né? E discute a diversidade da ideia de periferia, né? É uma identidade muito recente, né? Que tem ganhado corpo muito recentemente a ideia de ser periférico, né? E o livro traz muitas discussões interessantes sobre, por exemplo, o fato de que comunidades rurais se sentem como parte de periferias, comunidades tradicionais se sentem como parte de periferias. Eu queria saber se o BNDES teve alguma discussão nesse sentido, né? Quais são essas periferias que vocês querem alcançar? Ótimo, Solon. Obrigado pelas perguntas. Olha só, vou começar por essa. A história do banco de atuação na área socioambiental ela é muito forte nisso que você está chamando de periferias rurais. Não é pouco forte, não. É muito forte. Porque, assim, o grosso do recurso que nós temos não reembolsável é do fundo da Amazônia. Os territórios mais excluídos, os territórios rurais mais excluídos do Brasil estão na Amazônia. Completamente desconectado de tudo, sem acesso à água, como a gente estava vendo, à educação, à saúde. É o maior volume de recursos que nós temos. então nós estamos falando aí de estamos lançando o BNDES Periferias aqui com 50 milhões nossos lá, nós estamos falando de 5 bilhões. Certo? Então, assim, a nossa atuação junto lá, o que a gente nós temos um projeto lindo, né, histórico nosso e que nós vamos agora durante o período do lançamento como safra retomar que é chama Ecoforte. que fortalece a agroecologia em, né, nós acabamos de lançar um projeto muito, muito estratégico, muito interessante junto com a FAO com 1 bilhão e 800 milhões de reais, quando a gente fala 1 bilhão e 800, você sempre pensa em uma estrada, 1 bilhão e 800 milhões de reais voltados para a população pobre no rural, nordestino, que chama Sertão Vivo. O recurso é um recurso de empréstimo para estados, mas para as comunidades chega não reembolsável, né, o afundo perdido aí, como o povo gosta de chamar. Então, assim, a atuação nossa no meio rural é muito forte, pouco conhecida, talvez, mas é muito forte. e a gente está retomando a todo vapor. A parte urbana, no entanto, é uma experiência nova, a gente, o banco, o BNDES, falando do BNDES, não do governo federal, que tem uma atuação super importante. No caso do BNDES, a gente tem um projeto histórico que foi tocado pelo governo federal, na época, com um trabalho grande envolvendo o nosso querido professor que é o Cataforte para catadores de material reciclado, que a gente está retomando, mas, assim, uma ação específica voltada para periferias urbanas a gente não tinha. Então, o que nós estamos inaugurando é a periferia de urbanas, esse recurso não é para o rural, nem seria adequado, porque nós estamos falando de pacotes voltados ou para fazer uma estrutura, que, no caso de periferias rurais, não seria nem com esse desenho, e para capacitação, qualificação, que, no meio rural, isso é assistência técnica, extensão rural, nós temos experiência em fazer isso, não só o banco, mas as ações. Então, assim, não é o rural, até porque eu acho que o rural, a gente já vem fazendo outras coisas, sempre tudo muito insuficiente para o tamanho de pobreza e desigualdade do Brasil, né, gente? Não estou com nenhuma pretensão dizendo aqui que nós estamos fazendo o necessário, nós estamos dando os primeiros passos, né, retomando, no caso do Fundo Amazônia, o Sertão Vivo acabou de ser lançado, foi lançado no final do ano passado, mas os empréstimos para os estados estão sendo feitos agora, tem recursos do FIDA, que é um banco das Marcos Unidos, um projeto bem interessante, um dia também, se vocês quiserem me chamar para vir aqui, eu falo sobre ele, né? Aí, conectividade, sim, por quê? Porque o FUSTE, que é o fundo, quando foi organizada a agenda de comunicações, né, e de conectividade, foi criado em paralelo, não quero me incompridar nesse assunto, mas foi criado em paralelo uma obrigatoriedade de ter recursos, né, que pudessem chegar em populações vulneráveis. nós estamos pegando esses recursos do FUSTE e fazendo conectividade, conectando colégios e escolas que não estão conectadas e periferias, né? Então, para a conectividade, que é uma infraestrutura importantíssima, né, porque nós não estamos falando somente de ter, estamos falando de ter acesso à informação, estamos falando de ter acesso à comunicação, estamos falando de um meio importante, inclusive do ponto de vista de geração de emprego e renda, né, ninguém hoje mais tem, ou a grande maioria dos empreendedores acabam trabalhando com o telefone, né, e não compreendo a sua lojinha, né? Bom, agora, saneamento e infraestrutura. Gente, esse recurso não reembolsável não consegue fazer uma rua, gente. Então, nós estamos, tem recurso para saneamento, para infraestrutura, para água, para esgoto, para energia, mas é recurso reembolsável do banco, certo? Recurso que a gente empresta para estados e municípios que tem que estar executando essas ações, tem muita coisa que está vencendo feita, algumas, inclusive, em grandes periferias, pegar uma que a gente tem trabalhando com o governo do Pará, que vai envolver uma comunidade que historicamente vive a lagada, né, então, em época de chuva, vive, né, então, tem a ver com drenagem urbana, também, com esgotamento, vai pegar 300 mil pessoas num dos territórios mais pobres lá. Nós vamos fazer uma ação grande aqui em Campinas, tem várias coisas acontecendo, certo? Envolvendo, inclusive, alguns recursos do fundo clima para drenagem urbana, para tornar cidades mais resilientes, para encoste de morro, para lá, mas isso, recurso não reembolsável de um banco não é suficiente. Isso aí tem que ser o orçamento geral da União, o orçamento geral dos estados, o orçamento geral do município e, no caso das instituições financeiras, financiamento. Nosso financiamento é um financiamento para pagar em 30 anos, então, para esse tipo de ação, são recursos muito, muito estratégicos, muito importantes, mas, assim, esse dinheiro não reembolsável eu não daria conta de, assim, resolver uma viela numa comunidade. Muito, muito bom. Estou indo para o finalzinho aqui. Ah, que eu não falei, que eu não falei. Da outra vez, eu tinha falado que o Solon nós estamos, por exemplo, no caso do... Nós temos prioridade para a população negra, mulheres e jovens negros em especial, se for as três coisas, aí vai ganhando ponto em cima de ponto, né? Num dos editais, isso é muito forte. O outro edital, a gente não... Eu estava explicando para o Solon, vou aproveitar. Por exemplo, no caso dos polos, que é uma estrutura, você não pode estabelecer uma cota para... Porque senão você vai dizer, não, só entra negro aqui. Certo? Você tem um equipamento, uma estrutura, que vai fazer curso de qualificação profissional. Nos cursos, você pode priorizar o público ou dar maior pontuação para quem estiver apresentando propostas que cheguem mais na população negra, por meio especial, quando for jovem ou mulher. Agora, no equipamento, ele tem que ser na periferia. E isso já estabelece um corte. Ele não pode ser perto da periferia, no caminho. Não. Tem que ser dentro da comunidade. Então, isso já, nós sabemos que a população pobre, 74% dela é negra. Nós sabemos que nas periferias esses dados vão se repetindo e se aprofundando. Então, nós estamos torcendo para que a gente majoritariamente atenda um público negro, sim. Mas, nesse caso, não tem como estabelecer uma copa. Ou a gente acabaria tendo, inviabilizando o projeto. Muito bom. Queria chamar o André Fernandes de Aparcos por aqui com a gente da agência. Seja mais bem-vindo, André. Pode fazer sua pergunta. O microfone está fechado, querido. Pronto. Muito obrigado, pessoal do Barão. grandes parceiros, participei de outras, inclusive, essas entrevistas que a gente faz sempre rendem muito. Quando a gente fez aqui a entrevista com o ministro Eriton Dias, eu gostei de Brasília e virou capa do nosso jornal, entrevista de capa. E quero, desde já, convidar a Tereza também para a gente poder fazer uma entrevista e também se a capa do nosso próprio segundo jornal, A Voz da Favela, que circula aqui no Rio com 50 mil exemplares. Circulou também, ministra, ministra também, Tereza, em Salvador com 50 mil exemplares. em 2018, a gente foi para Salvador quando, infelizmente, tomou posse o ex-presidente. A gente foi para o Nordeste como uma estratégia de sobrevivência, inclusive porque nós somos um veículo que mais de 800 colaboradores espalhados pelo país e, graças a Deus, não temos ninguém de... E aí, é claro, é linha editorial. Nossa linha editorial é voltada aos pobres. Não dá para ter uma galera escrevendo que não seja do campo democrático. Então, em Salvador, a gente fez uma grande rede e lá continuamos com essa rede de 2019 até hoje, que é tão grande quanto o Rio de Janeiro. E aí, na semana passada, as nossas diretoras do Grupo ONF estiveram no BNDES. Nós ficamos bem impressionados, bem felizes com essa chegada do BNDES para as periferias, a marca do governo Lula. E também, eu estava em Salvador, inclusive, não pude ir, não pude estar presente. Também, no dia seguinte, estivemos lá com nossos jornalistas fazendo a cobertura. Queremos estar divulgando bastante esse projeto e também participando. Então, já temos aqui algumas dúvidas. Uma delas é justamente o fato de que a gente tem um CNPJ que está sendo tirado em Salvador, que não vamos colocar, no caso, esse CNPJ. Vamos colocar o do Rio de Janeiro, mas queremos fazer esse trabalho com essa... Temos uma sede no bairro da Paz, uma das mortes periferias, soteropolitanos. E queremos fazer um trabalho lá. E aí, vem a primeira pergunta, que é justamente sobre a questão de comprovação. Quem... Vamos trabalhar em rede, como é que a gente comprova? Através de contrato, termos de compromisso, carta de anuência, como é que a gente faz para comprovar essa rede? e se a gente está pensando certo, porque a gente tem no CNPJ de mais de 15 anos, a agência de favela, 20 anos, se a gente pode fazer com essa rede de Salvador, com tantos parceiros que a gente tem lá, muitos parceiros que a gente tem lá, Salvador e toda a região metropolitana da Bahia, de Salvador. E a gente está... A ANF, o grupo ANF, vai no caminho certo. Essa é a pergunta principal para nós. André, olha só, eu queria te sugerir, porque perguntas específicas, eu ia ter que pedir socorro para os meus universitários aqui, porque nós temos soluções diferenciadas dependendo do arranjo, entendeu? Você estava me fazendo uma pergunta, eu teria que olhar os documentos para dizer, olha, isso aqui é uma solução, ou não é, vai depender. Então, assim, eu queria sugerir que você vá na oficina, faça uma pergunta lá específica sobre o teu arranjo. Porque assim, ah, eu tenho um CNPJ do Rio de Janeiro, mas eu quero fazer uma coisa em Salvador, mas a rede lá... Eu tenho que olhar o conjunto da obra para poder entender. eu, particularmente, não saberia te responder. Quer dizer, eu fui chutar, se for para chutar, eu falo, olha, esse arranjo aí, estou olhando melhor, é a única resposta que eu posso te dar. Entendeu? nós resolvemos, fizemos uma opção de fazer uma chamada aberta o suficiente para nos dar muito trabalho. A coisa mais fácil que seria era a gente estabelecer um monte de regra, que já é muita, só pode isso. E aí a gente não ia cuidar da conta da diferença que nós temos e da riqueza que nós temos. Nós estamos apostando em poder ajudar vocês, inclusive, a entender ou construir caminhos. Olha, nesse caso aqui, o comodato pode ser, nesse caso, vai ter que ter um contrato, faz de tal e tal forma. Nesse caso, talvez seja melhor o proponente, porque, assim, quem é o proponente do arranjo? Isso, de certa forma, vai ajudar a abrir caminho ou não. Então, quem vai ser o proponente? O conjunto dos atores que vão estar se organizando em rede podem responder. Esse tem experiência em tal situação, esse aqui tem como mostrar que pode ser o gestor dos recursos. Agora, isso eu teria que olhar o arranjo, eu não tenho como responder isso aqui com pergunta genérica. Então, eu queria te convidar, assim como quem tiver perguntas genéricas, é bem específicas, a entrar no e-mail que eu estou vendo que a gente não consegue passar aqui. Deixa eu ver se as meninas estão botando aqui no site, eu falo, porque, assim, o chat não permite entrar o e-mail, eu nem sabia. Ignorância, né? Deixa eu ver se... mas, assim, sobre o documento, o instrumento jurídico que será aceito para comprovação da constituição dessa rede. Querido, é isso que eu estou te dizendo, eu preciso olhar do que você está falando. Essa pergunta não dá para você fazer assim, eu não sei responder. Vocês vão ter que pegar um técnico, nem ele faria. Só olhando o que vocês estão propondo. Nós temos uma oficina para fazer isso, entendeu? É que, assim, aqui, neste caso, você está fazendo uma pergunta não jornalística, você está querendo que eu responda uma ação sobre você como proponente, eu não vou poder fazer isso no ar, porque eu não teria condições sem olhar os documentos. Então, nós estamos querendo fazer a oficina exatamente para poder resolver isso. Eu estou tentando ver aqui, vou dar aqui, fundo, tudo letra minúscula, fundo, ponto, socioambiental, tudo junto, arroba bnds.gov.br fundo, ponto, socioambiental, arroba bnds.gov.br Se o pessoal conseguir colocar aqui, se o Anderson conseguir me ajudar a colocar na telinha. Vou colocar aqui, bnds.gov.br Erika, eu coloquei aqui no nosso chat privado, se você puder copiar e colocar por gentileza, eu agradeço. o Tereza. Então, deixa eu aproveitar aqui, porque eu fiquei muito curioso sobre isso, você falou que o Mercadante anunciou sobre essa conexão de Fortaleza, conectar toda Fortaleza. Fala um pouquinho mais, então, para a gente. Ah, não vou poder, ele já falou mais do que ele devia. Ele já deu aí o dadinho, o chão, nós vamos conectar todas as favelas e periferias em Fortaleza, vamos anunciar isso, nós queremos ir para Fortaleza para fazer esse anúncio. Agora, a ideia é a gente poder fazer isso pelo menos em todas as capitais. Então, assim, nós estamos correndo atrás, eu acho que a ida à Fortaleza e tornar público esse feito, vai render, vai render, não vai ser desafiador. Mas você pode falar para a gente com antecedência para a gente estar lá também, com o nosso pessoal. Podemos, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu acho que foi muito bacana isso que nós fizemos aqui, tanto a atividade que nós fizemos com vocês na semana passada na quinta-feira, quanto esse desenho aqui, de repente vocês revezam quem é que está montando a rede aqui, para que a gente possa estar ajudando a esclarecer. Esse tipo de ação, gente, nem adianta, não é para a grande imprensa mesmo, não é que eles não vão dar. Segundo que não vai chegar em quem a gente quer que chegue, quem vai chegar são vocês. Então, para nós, é uma alegria. peraí, a Erika conseguiu aqui, ótimo. Obrigado, Erika. Gente, eu acho que foram feitas todas as perguntas aqui, eu queria agradecer a Conceição do Viu Mundo, o Alma Preta, na figura aqui, o nosso querido Solon e também André aí, também para, sempre contribuindo, para que a gente possa ter comunicação popular. Ô, Tereza, eu ia só terminar o programa, mas eu tinha que fazer uma pergunta, se você puder responder em um minuto. Sabe qual é o maior receio? Tem empresas, como agência, que faz comunicação popular dentro de quebrada. Ponto, isso está posto. Mas, o único receio que eu tenho, que eu acho que foi o receio um pouco da Bianca, do Nós Noéios da Periferia, é que se concentre todo esse lindo projeto, que é maravilhoso, só em grandes instituições, e que às vezes não chegue na necessidade real, porque você já falou, está posto, e eu entendo perfeitamente, cinco milhões de reais não dá para pôr na mão de uma empresa que nunca operou 50 mil, entendo perfeitamente. Mas, às vezes, essa empresa que não operou 50 mil está esperando essa oportunidade, ela tem muito conhecimento e ela consegue resolver as necessidades daquela comunidade, e às vezes pode ter uma instituição gigantesca que vai oferecer algo que realmente pode ser bom a princípio. Como que vocês pensam isso? Vai ter um momento que vai ser pensado essa pequena entidade, que mesmo que faça um consórcio, eu consigo imaginar consórcio de dez entidades. Mas é essa a ideia, Anderson. É essa a ideia. É uma empresa. A empresa, para começar, nem pode. Entendeu? Não pode empresa, gente. Nós estamos falando de entidade. Entidade, sentido criativo. Não estamos falando de empresa. Entendeu? Nós estamos falando de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que tenham experiência de atuação no território, mas que tem que ter um nível de organização e legalidade que permitam que a gente possa passar o dinheiro. Senão não pode passar, não tem saída. Agora, a gente vai dar conta de chegar em todos os lugares que a gente gostaria? Talvez não consiga. Nós estamos dando um primeiro passo. Vamos aprender com isso? Porque senão... Ah, mas não chega... É que nem o Bolsa Família. Chegou em quatro milhões e falou, mas tem dez que estão faltando. Mas eu vou ter que... Os primeiros quatro, depois seis, depois oito, vamos tentar chegar. E vamos aprender trupicando. Entendeu? Eu acho que tem uma trajetória de aprendizagem. Agora, não adianta ser grande, saber lidar com dinheiro, e não ter experiência, e não ter histórico de atuação naquela periferia. Não vai fazer. Não vai passar. Entendeu? O projeto, ele tem que ser um projeto que a gente olhe e diga. A comunidade foi ouvida, a comunidade participou, ela está engajada. Uma das coisas que a gente colocou, inclusive, diz isso, tem que ter engajamento das partes. Não adianta baixar alguém lá que não teve engajamento. Deixa eu catar aqui o termo também, para falar bonitinho, porque senão depois vão falar aqui que eu não fiz o negócio bonitinho. Não, mas está bem explicado. Ó, governança e engajamento das partes interessadas. Quem são as partes interessadas, gente? Então, assim, a governança tem que prever a comunidade. A ideia de que o diagnóstico tem que ser feito coletivamente. Quem conseguir apresentar um projeto mais bacana nesse sentido, vai levar. Vai levar. Não adianta ter super capacidade de lidar com o dinheiro. Não ouviu a comunidade, não fez um diagnóstico que é aderente ao que eles querem. Não foi escolhido, a comunidade não vai estar na governança, porque isso é uma coisa que nós vamos exigir. Entendeu? Nós não queremos que seja uma coisa mandada por meia dúzia de uma instituição. Nós queremos que a comunidade esteja engajada. Então, a governança vai ter que ter a ver com isso. Então, quando vocês olharem o negócio, pô, tem governança. Eu vou apresentar um projeto que mostra uma governança super participativa. Isso, inclusive, responde o que eu estou dizendo de sustentabilidade, porque o engajamento da sociedade, da comunidade local, é o que, na nossa avaliação, vai garantir que esse projeto tem vida, vai garantir que ele se mantém no tempo. Não adianta construir um prédio bacana e depois ele acabar sendo dominado por quem não é da comunidade. Então, a governança é um critério que a gente está estabelecendo, para nós é importante. O envolvimento, a escuta, um diagnóstico que seja feito coletivamente, a proposta e o como fazer o processo, quem é da comunidade vai ter muito mais condições de apresentar um projeto bacana. Nós não vamos fazer uma leitura se o projeto de arquitetura é bacana, gente, porque não é concurso de arquitetura, entendeu? Muito bom. Concurso de arquitetura já tem um monte de gente que faz, não é disso que nós estamos falando. agradeço enormemente com a sessão, Solon, André, por ter vindo e o pessoal do primeiro bloco também. Tereza, você pode contar aqui, quando for, acho que o André fez uma pergunta ótima, nos avise com antecedentes porque ir para café em três dias só a passagem está lá no céu e dificulta, avisa a gente com um mês de antecedência para a gente comprar de novo. Já está difícil viajar, é verdade, mas... senão vou ter que ir a pé, avisa agora que a gente vai sair de bicicleta. Vou ter que fazer uma dobradinha, de repente a gente consegue fazer uma virtual também ao vivo lá. É importante a gente contribuir também para falar as coisas boas que estão acontecendo, muito obrigado por ter vindo, a quem acompanhou esse programa e temos muito mais aí pela frente, obrigado Barão, obrigado Érica pelo suporte aqui, uma boa noite, boa tarde, bom dia para o horário que vocês vão estar assistindo, muito obrigado. e aí